Olá pessoal galera, bom dia, boa noite para vocês aí, quem já está assistindo, estou aqui de novo né, mais uma vez para gravar para vocês, aqui nós estamos indo agora, ele é só uma pescarinha aqui, está aqui o Pedro, meu pequenininho está aqui, o Grano está do outro lado ali, pedalando, nós vamos ver se pega alguns peixes aí, e mostra para vocês, é isso aí, nós estamos na cidade de chão aqui, pelejando aqui, meu filho está meio pesado aqui, fala oi para a galera aí Pedro, oi, o primeiro objetivo nosso aqui é encontrar isca agora para nós, galera, nós estamos aqui descendo agora, vamos descer montado né, não vai muito rápido não Então galera, chegamos aqui, no local onde a gente vai começar os preparativos, para nós conseguimos pegar alguns peixes ali, é, a primeira coisa que a gente deveria fazer aqui, se a gente não tivesse água potável, seria providenciar essa água, e eu vi um pé de coco ali, e parece que tem água, ali, então, engraçado também que tem uma bota aqui, deve ter mais alguém por perto aqui, mas a gente vai ver se a gente pega um coco daquilo ali, para a gente beber, a gente não tem necessidade de água aqui, porque a gente trouxe água, mas, se fosse o caso, de tivesse uma necessidade de água potável aqui, a gente teria o coco ali, e a gente vai tentar apanhar ele, em seguida a gente vai conseguir isca, para começar a pescar, então vamos lá. Então, é, como eu falei né, uma das coisas mais importantes, é a água, então, se a gente não tivesse a nossa água, que a gente trouxe, a gente não teria passado sede aqui, porque, conseguimos coco, então, o segundo passo agora, era colocar, achar um lugar, aparentemente, bom, para a gente sentar, sem bicho, para a gente, desfrutar, da água, e tem borboleta, alimentar-se bem, se tiver algum coco ali, e, em seguida, a gente procurar risca, então, segue lá. Ah, é bonito, gente, é, claro, é natureza, né, é natureza, é natureza, é bonita. Ó lá, Girino, vocês que não conhecem, Girino, ele é filhote de sapo, tá vendo, sapo, rolando. Eu vou dar zoom para vocês verem, e eu também, na edição, vou colocar certinho para vocês verem, esses pontinhos pretos aí. Fica aqui, Pedro. É isso aí, galera, vamos, vamos agora lá, beber uma aguinha de coco primeiro, que eu me cansei bastante ali, pegando. Tem muito Girino aqui, galera. Em seguida, a gente, a gente vai procurar minhoca, que deve ter minhoca por aqui, nesse lugar mesmo, a gente deve encontrar. Em beira d'água, sim, tem muita minhoca, porque a terra é bem úmida. Vem, tá descascando o cano, ó, cana, coco para o Pedro, né? Descascou para mim já, ó, fez até um canudinho aqui de bambu, tudo com itens da selva. Só o facão aqui não vem, né? Feio sim. Falta dar um apoio aqui, ó. É. Olha os olhos do Pedro vendo o coco. Fica até enorme. Ó, espirrando na câmera. No chão não é melhor, não? Nossa. Acabou de descascar. Acabou de descascar ali, olha lá. Canudinho caseiro, de bambu. Betáque, velho. E nós, hashtag na praia. Ó. Agora eu vou procurar uma base pra mim colocar um potinho. Pra mim colocar as minhocas que a gente vai pegar. E é isso aí, ela foge. Se for preciso, eu vou fazer uma base. Costuma ter lixo na beira do... Na beira desses lagos, assim, as pessoas deixam latinha. Aí a gente pode usar. Olha, ele acha um bambu bem... Ó, Pedro. Sai da beirada aí. Tá bem podre. Vem pra cá, Pedro. O Pedro tá ali comendo o seu gatinho. Tem que ser um mais... Perfeitinho. É, um mais forte. Vem, Pedro. É, a gente poderia... Aqui, ó. Aqui, olha. Não, mas olha esses aqui. Bem, bem grosso mesmo. Forte também. Tudo com material da selva. Conseguiu cortar aí, gente? Tá cortado aqui? É, um conselho que eu dou pra vocês aí. Só na hora de mexer com esse bambu. Cuidado com os pelinhos. Ele parece que não, mas ele tem uns pelinhos pretinhos. Que ele pode causar alergia. Ele pinica o seu corpo. Demorei um pouquinho que o facão não é muito apropriado. Ele é mole demais. Ele deixa essa ponta aí pra segurar, né? Esse cabo aí. É. Pra levar carregando, né, mãe? Aqui fica fácil. Então é isso aí, galera. Agora nós vamos começar a busca das minhocas, né? A gente vai ver se acham minhocas agora. Galera, o macaquinho aqui, ó. Tem bastante macaco aqui com as minhocas. Muito bonitinho, viu, bichinho ali? Ela correu, viu? E eu não tenho muito medo, senão que a gente tá a descanso. Ou, cadê, Zara? Olha a carinha dele, vai embora aí. Cadê? Ah, tá. Olha ali, galera, ó. Ai, um adiós fundido, calão. Vocês estão vendo, né, galera? Eu vou pôr uma setinha aí também pra mostrar. Olha lá ele ali, ó. Muito bonitinho. Não tem muito medo, não, velho. Meu filho aproximou bem aí, ó. Eu também tô aqui bem perto. Olha lá ele. Eles andando. E é dois. Isso. Três. Olha lá. Esse. O macaquinho. Tem um que tá bem curioso ali. Olha lá. Ele tá bem olhando aqui. O outro andando lá. Agora ele já vai embora. Agora ele está andando. Não deitou lá no bambu? Olha só, gente. Deitou no bambu. É bem alto. Mas eu vou passar pra ver se é a calificada lá do outro lado. É, gente. É pra ter filha. Olha lá. Ô, galera. Vou falar pra vocês aí. Filmando um pouquinho aqui, ó. Um helhinho aqui que nós achamos, ó. Água. Água, água, água. Aí tem um lugarzinho pra passar dentro da água ali. E aqui, ó. Tem um laguinho ali. Tá beliscando muito. Tá beliscando muito, mas... O que que eu faço pra vocês aqui? Se a gente consegue tirar algum peixe daqui. E os fitos ali embaixo. Olha lá. Vai vindo. Vou lá buscar esse. E a gente dá prosseguimento. Olha o vídeo. Beleza? Não é o lugarzinho. O lugarzinho top. Muito bom mesmo. Esse aí vem passando dentro da água. Nem precisou de buscar. Mas é isso aí por enquanto, galera. Gente, acabamos de passar ali nesse passado aqui de bambu. Tamo aqui no meio... No meio de um bambuzal. O quê? Fofo, tá vendo? Parece que tem um buraco dentro, né? Tá oco aqui dentro. Credo, gente. Ó. E tá mole esse estranho CD com nós aqui. Só Jesus. Eu ia falar pra nós testar ali, mas eu esqueci que nós passou por ali. Não ficar cego. Depois nós achou, porque tinha por lá, né? Olha ali, nós tá pescando aqui. Aqui tá beliscando muito. Filma aí. O problema é que eu enrolei aqui. Leva as duas vagas. Pai, tira essa corda. Não, vou tirar a corda. Gente, andou pescando aqui. Por quê? Oi. Oi. Oi, galera. Onde eu vou fazer meu canal com o caô pescando? Então, galera. É... Esse deve ser... O penúltimo... Vai ser, pelo jeito, o penúltimo vídeo. Aqui. Esse vídeo de hoje. Nós... Pegamos alguns peixes. Meu filho pegou dois ambarizões bonitos aqui, ó. Tá aqui no bolso. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar assim. Ó, até caiu. Era os maiores que nós pegamos. Bonito. E tem mais quantos? Tem mais três, né? Mais três guardados ali. Não é caú, não. Tá guardado mesmo. E agora nós vem aqui, ó. Vamos pegar bagre. Vamos pegar o bagre pra você. Aqui costuma ter... Não mexa com isso não, que você pode ser macumba. Aqui costuma ter bagre. Brinca aí, ó. Tem até milho aqui, ó. Que eles usam também pra pegar bagre. É uma das coisas que usa. Aqui é o lugar com uma praia de areia. Aí em cima tem bastante areia. Isso aqui era um rio. Ih, nós já pegamos muito peixe aqui. Quando o meu tio era vivo, a gente vinha de Pineirão aqui. Dentro do rio. Na época o rio era aí tudo isso aqui, ó. Era grande. Agora aí. Tá acabando tudo devagar, né? A natureza tá se perdendo. O meu filho tá ali brincando na areia. Gostando. E o outro acabaram na mão e vem pra cá. E é isso aí, gente. Tá em cima, tá vendo? Uma cratera grandona. Aqui. Cadê ele? Pegou aqui. Então é isso aí. Vamos ver se pega. Aqui, ó. Tá vendo o tamanho de peixe que tem aqui, ó? Achei um morto aqui agora. Achou? Mas dá pra vocês aí. É cascudo, né? Isso é uma caraca. É caraca? Ai, tá podre. Tá podre. Nossa. Tem peixe aqui. Vamos usar carne. Não põe a mão também. Tem peixe. Porque tá podre. Aí, galera. Tão voltando. Ai, eu acabei. Vamos ficar. Cadê? 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 Ah, tá aqui. Achei. Faleu. Filma. Aí, conta da sua caraca que você pegou depois. Nossa, meu Deus. Nós ficou todo animado que pegou. Mas acho a caraca cardista que mostrou aí. Aí, eu peguei mais um. Você mostrou ela? Mostrei a cardista. A outra não. Então, é isso aí, galera. Obrigado aí. Por tá visualizando. Se você tiver visualizando aí. Aproveita e deixa o seu like lá também. Se inscreva, viu? Que nós vamos fazer uma pesca mais interessante. Hoje foi só mesmo pra trazer os meninos pra se divertir um pouco. Brincar de pescar. O outro pequenininho tá junto aqui. Porque não posso ficar muito tarde com ele. E tem culto à noite também, sabe? Então, hoje nós estamos voltando mais cedo. Mas nós estamos pra fazer a outra pescaria que vai ficar mais até a noite. Aí nós temos um plano de fazer o peixe ali mesmo na hora. Na brasa. Da uma forma mais... Mais selvagem. Entendeu? Então é isso aí, galera. Um abraço. E fui! E aí